Atenção! Uma paleta para Indruins, que força a segunda colocação. Em terceiro, mais aberto, começa a evoluir o Falastrão, deixando em quarto o Daly Huck. Em quinto, o Afetuoso. Em sexto, o Corre Energia fez. Vão contornando a curva do Barra Shopping, entrando pela reta final. O Cará virou solto com um e dois corpos de vantagem para Indruins, sendo atacado pelo Daly Huck. Começa a evoluir também o Falastrão, juntamente com o Afetuoso. Apenas 300 para o disco, o Cará saiu tirando. Dois e três e quatro corpos de vantagem. A briga, por enquanto, é pela formação da dupla. O Afetuoso ganha terreno, juntamente com o Indruins e o Daly Huck. Na ponta, Cará. Ele vem fácil. Um, dois, três corpos de vantagem. Briga pela formação da dupla. Indruins será atacado agora pelo I Heavy Quality. Na ponta, Cará. Não perde mais. Cruzam a faixa final. Vitória para a Cará.